Fala galera, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um review pra vocês Que dessa vez é um Lego que eu fiz É o barco Pirata Ou barco Vick, como quiserem Que eu fiz, né? Então Está aqui Funciona Essa aqui é Essa aqui é a cabine Onde fica o funcionário Aqui é a entrada E aí É aonde o brinquedo funciona Consegui mais algumas peças, então Redondas, brilhantes Então Isso é aqui Vamos funcionar o brinquedo É aquele barco do parque de diversões que vira de cabeça pra baixo Esse aí então É o barco pirata Espero que vocês tenham gostado E curte aí Se inscreve no meu canal